Olha só quem resolveu aparecer novamente, se não sou eu, Skyzinho, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu tô ótimo, sentindo saudade? Comenta aí, ó, eu vou estar trazendo pra vocês aqui o mini filme de gacha Eu sei que tem uma galera que não gosta, mas mini filme é muito da hora mesmo E calma, que é o seguinte, eu vou estar postando um vídeo de anime, não sei se eu vou estar postando hoje ou amanhã Não sei quando, mas vai ser bem da hora e bem diferenciado Se alguém adivinhar ou chegar perto de que tipo de vídeo é esse, eu vou estar falando no vídeo, tá ligado? Beleza? Então comenta aí, corre aí, começa a comentar loucamente, compartilha Enfim, pra você que não me conhece, eu me chamo Sky, seja bem-vindo a mais um vídeo meu E vamos ver aqui então, matemática dos sentimentos, parte final, vambora O primeiro foi bem legal, né? Quem não viu, dá uma olhada no canal lá Irmão, por que você está em casa justa agora, hein? Onde ela vai estar pistola? Tá ficando louca? Quem te deu permissão pra trazer macho padrinho pro seu quarto? Para de se intrometer na minha vida, seu chato Eu sou seu irmão mais velho e você deve me respeitar Não briguem, por favor Tadinho Você aí, cala a boca! Ok Tadinho, mano O cara foi na humildade lá, velho Nossa senhora Nunca mais apareça aqui de novo Por que isso tá acontecendo comigo? Tadinho, velho O cara é mó inocente, mano Tomou um supapo do irmão mais velho Você é uma tonta mesmo Não seja tão dura com a Kim Ela disse que iria conquistar E não que ele iria apanhar do irmão dela Você consegue na próxima, então Cara, é sério isso? Infelizmente sim Cara, você perdeu o seu bebê Você não faz mais parte do grupo Deixando ser besta Você foi expulso da casa dela por irmão, não é? Tive vários pesadelos ontem à noite por causa dele Você não tem medo de que ele venha atrás de você? Talvez um pouco Mas enfim Você precisa encarar a Kim Você não pode se esconder dela Até no final do ano aqui no vestiário Nunca mais chego perto daquela garota louca Coitado, mano Tadinho, velho Muito louco Olha lá os abigão dele arrastando ele Tome Obrigado por trazer ele Pode contar comigo Seu traidor Eu pedi para ele te trazer aqui Porque você não parava de fugir de mim E eu também queria me desculpar Talvez tenha sido muito atrevida Me desculpe pelo meu irmão também Fazer o que? Tudo bem Você pode continuar a me ajudar com matemática? Eu realmente preciso Não sei não Por favor Ai meu Deus do céu Prometo não fazer nada estranho com você Tá legal Me encontra depois da aula Na biblioteca Ok Yeah Ela não vai desistir tão fácil Fico feliz que você tenha concordado em me ajudar Mas O que esses dois estão fazendo aqui? Ele chamou? Isso mesmo? Lembra que eu te falei que ajudava eles em matemática? Mas que saco Eu achei que queria ficar só nós dois Essa vai ser muito bom Quero ver Vai ficar com essa cara amarrada O caminho todo É a única que eu tenho Vai ficar cheia de gula se continuar assim Vamos tomar um sorvete Para tirar o seu mal morto Tá Tá pistola O que está te irritando Tá comendo com cara de Debocha Achei que estaria mais lego Por ter de estudar com o time Isso que é o problema Achei que fosse apenas nós dois Mas os amigos deles estavam lá Eu não consegui fletar com ele em nenhum momento Um casal precisa de um tempinho a só De vez em quando Devo ter lembrado que vocês não são um casal Ainda não Mas em breve serão Sem certeza É por isso Que eu preciso da ajuda de vocês Vocês poderiam ajudar Os amigos do time com matemática Porque é assim Eu poderia estudar com ele a só Claro que sim amiga Outra acho que não gostou muito Definitivamente não Por favor Por favorzinho Tá Agora eu quero ver o que vai dar Meu Deus No dia seguinte Agora ó Vai ser louco Então Vocês aceitam? Claro que sim Os caras perdem oportunidade mesmo né Então nós vemos depois das aulas Menino Os caras não Perdem tempo Cabelo de repolho E cabelo de cenoura Ali ó Querem nem saber Como assim Vocês não vão mais estudar comigo Depois da aula Cara A gente vai estudar com duas garotas bonitas Não leva mal Mas são garotas bonitas Tudo bem então Até amanhã Caraca Esse novo tipo de cantada é novo Então se alguém te chamar pra aprender matemática Já sabe Mas é muito bom né Tá aprendendo alguma coisa Que bom Chegou Meus amigos não virão Ok Sério Será só nós dois então Sim Vamos começar Excelente Nossa Que malvada Pela primeira vez Na vida Eu consegui fazer isso Eu falei que não era difícil E você também Aprende rápido Não entendo o motivo De você ir mal Nessa matéria Talvez seja porque Falta alguém inteligente E bonito Como você Pra me ensinar Ah Que é isso Você é um fofo Ah meu Deus Já confissou já Você é uma anta Mesmo Tadinho Eu já te expliquei mais Coisa Dessa vez Você tem retardado mental Algo do tipo Meu Deus O Naruto pode ser um pouco duro Uma vez Então não seja tão duro Igual ele Minha boca Esse merdianinho aqui Está se esforçando Ah Mas não parei de ter isso Chega de falar desse jeito Você não vive Em um mundo ninja Você fica tão linda Brava Minha doce O Tony Isso vai custar Cara Ai Eu tô passando Mal de verdade Meu Deus Isso foi muito bom Gato Você não é operação de matemática Mas é um Pronto Já acabou Não Eu tenho mais uma Gato Eu não gosto de matemática Mas de você Eu não conto Já chega por hoje Espera Que coisa Coisa Doida Três semanas depois Será que melhorou Ou piorou a situação Você ainda tá tão deprimida Ultimamente Em o que tá acontecendo Amanhã vamos ter Prova bimestral De matemática Lembra Ele deve estar nervoso Já que não passou Nas notas Outras vezes Não é por isso não Eu tô preocupado Com minha reação Com o time Desde quando Eu me declarei Tenho a impressão De que não fiz Nenhum avanço Quando estudamos juntos Depois da aula Eu fazia de tudo Pra demonstrar O quanto Eu estava interessada Nele Eu acho que Não importa O que eu faço Ele não vai gostar De mim Então talvez Esteja na hora De você parar De forçar a barra Pra cima dele E seguir em frente Tem tantos garotos Na escola Talvez você esteja certo Cara Aqui ainda Meio desanimado Ultimamente Você fez algo Pra ela Por que eu falei Algo pra ela Ah sei lá Pela cara dela Tudo indica Que a culpa é sua Agora só porque Eu não correspondo Às investidas dela Eu sou ruim E eu maçaria Se minha rocava Ficasse no meu pé O dia todo Ah tadinho Mas você é quem Fica no pé dela Mas Jimmy Você tem certeza Que eu não gosto Nem um pouco dela Eu gosto dela Mas não do jeito Que ela quer Tem certeza disso Tenho certeza Agora para de me encher o saco Falou O que será que ele tem Ele gosta dela Eu sei Ele só não quer admitir Típico Não entendi Mas tudo bem No dia seguinte O que será que vai rolar A gente vai indo Você vem Pode ir Eu vou depois Ok Mas não se atrase Será que ela vai Desculpe Falar que vai parar Com isso E vai deixar ele Será que ela vai Falar uma parada assim Você está tão nervosa Assim É o time O que você está fazendo aqui Seu sala é do outro lado Eu sou 23 de água Só com a prova Você vai conseguir Se sair bem Vem bonitinho Até mais Obrigado Acho que agora Laceou Pegou de vez Acabou Flecha do cupido No colação Certeza Uma semana depois E aí Conseguiram ver o resultado Sim cara A gente conseguiu Passar Que bom Que as Sessões de estudo Deram certo Esse é o poder Que eu mando no Hokage Me ensinando Aliás Vocês aqui me voltaram A se falar Não Desde os dias da prova Ela ainda Continua me evitando Acho que é porque Ela está namorando Como assim Vai ver Ela cansou De correr atrás de você Entendo É cara Piscar fila Andou Você gosta dela Não é Sua reação Já disse tudo Vai atrás dela Enquanto ainda Está tempo Não é sempre Que você vai ter Alguém lindo e legal Com você Como ela Atrás de você É verdade A gente pode ir Quem sabe Assistir a Netflix Liga em casa Eu estou louco Para ter a mão Na cara desse moleque Já faz uma semana Que ele não sai Da cola dela Tive uma ideia E se a gente Falar para o time Que ela está Em apuros Com aquele menino Daí eles iriam Defender ela E os dois Voltariam a se falar Isso não vai dar certo Pessimista demais Muito da hora Não da hora Ser pessimista Mas da hora Gente Aqui precisa De ajuda Aquele garoto ali Está causando Problema para ela A qualquer hora Ela pode perder A paciência E acabar machucando Ela Será que ele vai Ficar aí lá Super nervosão Deu certo Ué Cadê o time Ele estava aqui Agora há pouco Ele foi salvar A sua donzela Ele sou a mão dela Você é o que? Você é obrigado A pedir com educação Está no pé Me deixa sozinho Com ela Já disse Para você tirar a mão dela Nossa Ele ficou pistola De verdade Enchei a mão Na cara do maluco Nossa senhora Você enxerga Você enxerga Seu frango Nossa senhora Tomou Leu sopapo Na boca Tadinho Eu falei Que isso Não ia dar certo Ele te machucou Porque ele me machucaria Sua amiga Diz Que você precisava De ajuda E eu também acho Que aquele cara Não é uma boa pessoa Para você namorar Mas eu não estou Amorando com ninguém Enganado Não entendi O motivo De você ter vindo Me defender Mesmo não precisando Mas eu fiquei feliz Talvez eu goste Um pouco de você Eu sabia que ia dar certo Que bom que tudo voltou Ao normal E de novo Você esqueceu Seu celular em casa E eu vim trazer E agora Depara com isso Ah não O cara Ele é um burro Tadinho Só se ferra Irmão idiota Ah não Sério que essa é a parte final Não vai ter tipo Segunda temporada Não sei É muito legal Essa é muito boa Porque ela é engraçada Ela é da hora Tá ligado Ela é da hora Não sei explicar pra vocês Ela é da hora Só quem Quer assistir Vai conseguir entender A primeira vez que assistir A gente vai assistir Alguma coisa com receio Mas depois A gente vê Que é muito da hora Muito bem feito Muito bonitinho Vale muito a pena Estar assistindo Então se você não viu A primeira parte Dá uma olhada No meu canal Que eu reagi Ou vai no canal Da Sime TV E assistir também Caso você queira ver Por lá Tá ligado Enfim Muito obrigado Por você assistir até aqui A gente se vê aí No próximo vídeo Muito obrigado mesmo Se você deixou seu like Se inscreveu no canal Compartilhou Obrigado E a gente se vê No próximo vídeo Então Eu vou nessa Falou Fui Fui Fui